Brincando com o Talhera Volpi Tá fácil? Ua! Ela é protetora e incentiva os sonhos de sua filha. Apesar de gostar da ligação de sua filha com a água, ela teme pelos perigos longe da ilha. Sina! Ela surgiu quando Maui roubou o coração de Tefite. É uma deusa de lava. Essa tá muito fácil. Sabe quem é? TK Ele é um caranguejo gigante que vive no reino dos monstros. Ele é vaidoso e se cobre de coisas brilhantes. O anzol de Maui estava com ele. Tabatoa É um galo atrapalhado. Ele entra acidentalmente na canoa de Moana e acaba indo com ela em sua jornada. Ele é muito engraçado. Sabe quem é? TK Ele é o pai de Moana. Ele é o chefe da ilha de Motonui. Ele quer que a Moana siga os seus passos. Tem medo que a filha saia navegando pelos mares. Tui Ela é a deusa que tem o poder de criar vida. É uma ilha viva. Com o coração, ela pode criar outras ilhas repletas de flora e fauna. Tefite Seu sonho é navegar pelo oceano. É a escolhida pelo oceano para atravessar o mar e salvar seu povo. Tem apenas 16 anos. Tá muito fácil. Moana Ela tem uma grande conexão com o mar. É a mãe do chefe da ilha e vó de Moana. Ela ama contar histórias. Vá Vá Talo Ele foi abandonado pelos seus pais e criado pelos deuses. As tatuagens em seu corpo podem se mover. Ele pode se transformar em animais. É um semideus. Maui E aí, tava fácil? Qual que você acertaram? Escreve no caderno e deixa o like. Até o próximo vídeo. Assista também. Link na descrição. Vai brincar comigo?